Hoje, vamos encher a casa do meu irmão com pasta de dente de elefante e depois vamos dar de surpresa uma casa nova pra ele. Deve estar se perguntando por quê, né? Por quê? Bom, eu descobri que o meu irmão tá cobrindo a casa do Carl com post-its. E eu achei que vai ser engraçado que enquanto ele faz isso, a gente vai encher a casa dele de pasta de dente de elefante. Essa é a explicação. Se você pegar isso e derramar nisso, consegue pasta de dente de elefante. Isso é uma loucura. E olha só, não tinha quase nada. E se você usar mil vezes isso... Ah, meu Deus. Tenho certeza que... Ah, meu Deus. O que acabou de ver realmente não é nada comparado ao que vamos fazer na casa do meu irmão. Cara, pode explodir o telhado. E acredite, tenho o suficiente nesses barris pra encher cinco casas. E o meu irmão só tem uma casa. Vamos usar um pouco menos. E por que temos tanta pasta de dente de elefante, tive que trazer um especialista. Sou eu. Dá uma licencinha, Carl. Eu sou o especialista. Minha nossa. O Mark detém dois recordes mundiais com pasta de dente de elefante e já fez vários vídeos assim. E essa é a casa do meu querido irmão. Bem-vindos, pessoal. Esse aqui é o quarto do Frank. Não vamos mexer com o colega de casa dele, gente. Nós vamos mexer com isso. É, vamos zoar esse quarto. Aquela cueca tá no ventilador. Meu Deus. Que noz. Tá, você pode sair bem rápido e buscar o Chris. Chega aí. O Carlon faz ideia que a casa dele tá sendo coberta de post-its. E o CJ acha que tá zoando o Carlon. Mas o CJ, na verdade, tá sendo zoado. É muito pra acompanhar. Como eu já disse, vamos encher essa casa inteira com pasta de dente de elefante. Mas primeiro queremos testar as coisas no banheiro. Vamos nessa. Vai! Caramba. Meu Deus. Caramba. É isso. Tá saindo, vai. Tá saindo. Ah, meu Deus. Aí eu me virei e senti uma onda de calor me engolindo. Eu tô feliz que você se virou porque eu me virei quando você se virou. Vocês violaram os protocolos de segurança. Protocolos de segurança. Tipo, fica bem longe. Quando a gente encher a casa dele, eu vou ficar a umas 30 casas longe daqui. Eu juro. Ah, meu Deus. Ah, olha só o que é. E a gente vai fazer isso com a casa inteira quando ele voltar. Eu não vou mentir que nunca tive tanto medo de espuma em toda a minha vida. Agora que resolvemos isso por completo, tenho que ir ver o CJ. Eu quero ver como tá o progresso dele na colagem da casa do Brad. Pausa. Você deve tá confuso porque eu acabei de dizer que era a casa do Brad, não é mesmo? Quando, obviamente, é a casa do Carl. Bom, pra não estragar o vídeo do meu irmão, não podíamos falar pro Carl que a casa dele que tava sendo zoada. Então, o Carl tá achando que a gente tá zoando a casa do Brad. Mark, eu vou te colocar no comando dos meninos e vou ver como tá o CJ. Eu vou dar o meu melhor. Beleza. Meu irmão não tem ideia que a gente tá estacionando aqui. E no momento tá gravando um vídeo onde eu vou cobrir a casa inteira do Carl com post-its. Eu posso ouvir o que eles tão falando lá dentro. Vamos pôr um pedaço da filmagem do CJ e ver o que tá acontecendo. Os post-its não param de cair. Já tô acabando, cara. Preciso que você pegue mais. Entendi. Eu vou pegar os post-its. Pronto, Jake. Toma aí. Obrigado, CJ. Muito agradecido. Vamos sair daqui antes que peguem a gente. Eles tão colando lá dentro e tão guardando essa parte do lado de fora pro final. Beleza, vamo lá. Vai lá, vai lá. Vai, 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 vai. Vem, vira. Eita. Que troço doido. Deixei vocês sozinhos por uns dois minutos. A culpa é sua. Deixou a gente sozinho. A gente precisa de cuidar do tempo todo. Não, mas... Cara, olha só isso. Vai ser 20 vezes mais espuma do que vocês acabaram de ver nesse quarto. É, eu sou especialista. Não tente isso em casa. Isso aí não valeu a pena. Não valeu a pena mesmo. Vai lá, vai. Ai, vai, vai. Ai, vai, vai. Mark, o que é isso? É culpa do Mark. Ele deixou a gente sozinho. Então, pessoal, acabei de voltar da casa cheia de post-its. De acordo com os meus cálculos, ele deve terminar de colar tudo em menos de uma hora. E quando ele estacionar naquela garagem, o que nós queremos? Espuma! Nós queremos que aquela casa exploda em espuma. Quando o CJ parar na entrada, vamos liberar toda a espuma de elefante. Literalmente, vai explodir todas as portas e todas as janelas dessa casa por um quilômetro. Preciso de quatro barris nessa sala, quatro barris no quarto dele, quatro barris na cozinha e coloque os outros barris onde mais eles couberem. Isso é uma loucura. Muito grande, doida e caótica. Janelas vão explodir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quatorze galões cheios de pasta de elefante. E deixa eu lembrar vocês que isso aí foi o que um galão fez sozinho. E nós temos quatorze bem aqui. Eu lavo minhas mãos nisso, tá? Se as coisas derem errado, é tudo culpa minha. Porque eu confiei no Mark. Qual é o recorde mundial de pasta de dente de elefante atual? Mil litros de peróxido de hidrogênio. Tá bem. E estamos usando dois mil bem aqui? É, vocês estão mesmo. Estamos quase dobrando o atual recorde mundial de pasta de dente de elefante na casa do CJ. É isso aí. Assim que você receber uma ligação minha, nem precisa atender. Deixa rolar, cara. Despeja tudo que você tem. Tá bom. Então vamos nessa. Vamos deixar. Vamos dar uma olhada na casa do Brad. O Brad mora passando pelo seu bairro, né, Carl? Então vamos passar lá na sua casa. Ah, não. Sim, irmão. Por que não, cara? Por que eu sou tão burro? O que é isso? O que é isso? Então, todo esse tempo... O plano simples foi criar essas coisas aí na sua casa e a gente tava usando o Brad de disfarce. Por que eu nem imaginei isso? Eu de verdade não imaginei. Carl! Eu odeio vocês. Eu odeio todos vocês. Os dois irmãos também. Você não foi só zoado no nosso canal. Você também foi zoado no canal dele. É. Por que você deixou eles entrarem aqui? Podia ter trancado a porta. Eles prometeram que não iam zoar o meu quarto. Eu disse que tá tudo bem. Peraí, eles zoaram o meu quarto? Não é nem assim que você escreve. Você nem escreveu certo. Como assim se eu tô bem? Não! O monstro do armário ataca de novo! É! Vocês podem dar o fora da minha casa. Por favor. É melhor a gente ir, né? Passar nisso que eu tô pensando. Eu quero ir embora, cara. Ah, é? Então você tá pensando em ir embora? É, vamos embora também. A gente vai bater o seu recorde. Desculpa por isso. É, eu acho que as janelas vão quebrar. Ah, as janelas vão quebrar? Vão. Ai, meu Deus. Desculpa se a gente encher o seu quintal com gos, mas a gente limpa. Isso é legal. É... Então, defina legal. Eu acho que essa resposta já tá boa pra mim. Onde é a sua casa? Eu acho que nunca fui na sua casa. Fica bem ali depois daqueles carros. Essa é a sua casa? É, eu quero ver. Eu nunca estive na sua casa antes. Você mora aqui? Beleza, vamos lá. Três, dois, um... Ai, meu Deus, é agora. Vai! Ai, caramba! Eu não acredito que vocês fizeram isso como assim, cara. Ah, você sabe, o Frank. Ai, seus idiotas. Você passou o dia todo cobrindo a casa do Cor com post-its pra pegar ele. E enquanto você fazia isso, a gente encheu sua casa com pasta de dente de elefante esperando você voltar. Ah, é? A gente vai jogar uma pedra pela janela da frente? Ah, não! Corre, corre! Agora você vai pra uma janela. Chris, eu te dou permissão pra quebrar a minha janela da frente. O Mark Rover pode ajudar? Ah, tá bom. Valeu, CJ. Eu te amo. Eu sempre quis fazer isso! Ai, não é que ele quebrou mesmo? Chris, você quer abrir essa porta pra gente? Claro que sim. Obrigado. Vai lá, CJ. Pode entrar. Vamos entrar. Olha só, não acha que a gente armou pra você, tá? Ai, caramba. Tava tão quente. Nossa, tá quente. Olha essa fumaça. Aí, deixa eu entrar. Sai, sai, sai. Anda, aranda. Vai. É, vai por aí. Ai, caramba. Olha isso. Olha só. É isso aí. Cara, eu queria tanto entrar correndo, mas não dá. Como vocês fizeram isso? O Mark Rover ali. O talento daquele cara ali? Ah, foi ele. O seu colega liberou a casa, chamamos o Mark Rover e tiramos tudo o que era importante da casa. Então, o que você vai comprar pro Carl, já que você encheu a casa dele de post-it? Eu tô brincando. Eu tô brincando. Eu acho que eu vou deixar um dinheirinho lá pra ele. Os post-it saem facilmente, mas isso aí, obviamente, vai ser bem difícil. E é por isso, meu querido CJ, que nós compramos uma casa novinha pra você. Sério? É. Sério, onde é? Essa é a casa nova do CJ. Entra, dá uma olhada. Dá uma olhada, cara. Nossa, eu ainda não acredito que essa é a minha casa nova. Você gostou mesmo da casa porque eu posso comprar uma diferente pra você. Eu gostei muito dessa casa, é bem legal. E agora mesmo tem um pessoal trabalhando sem parar pra consertar a casa velha dele. Não se preocupe, não. Vamos deixar ele na mão. O que significa isso?